Vamos entender os oito princípios da hidráulica. Estes princípios são características básicas dos fluidos que permitem que a hidráulica execute diversos trabalhos. Primeiro princípio. Os líquidos não têm forma própria. Eles se moldam de acordo com o recipiente em que está inserido, independentemente do seu tamanho ou forma. Segundo princípio. Os líquidos são praticamente incompressíveis. Terceiro princípio. Os líquidos transmitem pressões aplicadas em todas as direções e agem com a mesma força em ângulos retos para todas as superfícies. Quarto princípio. Os líquidos sob pressão seguem a trajetória da menor resistência. Quinto princípio. Estabelece que a resistência ao escoamento cria pressão. Sexto princípio. Estabelece que o escoamento através de um orifício ou passagem estreita resulta em queda da pressão que é diretamente proporcional ao escoamento e inversamente proporcional à área de abertura do orifício. Sétimo princípio. Estabelece que os sistemas hidráulicos podem proporcionar grande aumento na força de trabalho. Oitavo princípio. Estabelece que a energia colocada em um sistema hidráulico na forma de escoamento sob pressão resultará em trabalho ou calor. A continuada. B A B O E A B O P O P A A B A B O P A A B O A B O P S And P O P S Amém.